Nós temos duas arruelas aqui. Ok. Vamos colocar aqui a trava. Ela vai ficar nessa posição aqui. Vamos colocar aqui. Agora com a chave 8, nós vamos fazer nessa direção. Meia volta. E vamos introduzir ela aqui no buraco da dobradiça. Ok. Deixa eu tirar a chave agora. Ok. Agora eu coloco a trava de fixação. Vamos ver agora. Vamos abrir ela. Vamos soltar. Olha aí, fechando. Beleza? Até a próxima. Até a próxima.